Dia com vinte, isso não é telespectador, esse é o programa do município da edição e da ORI, e também tem a informação do C.R.A.I.O.A. Autoridade R.A.I.S. e a administrativa especial do C.S.A.M.B. no Coordenador Zona Especial Economia Mercado Social, planeia a manutenção da Barraza Antônio, o de for proteção da comunidade. Presidente Autoridade de R.A.I.O.A. Rosero Tiago Lobato Hateten. Autoridade de R.A.I.O.A. observa direita a condição da Barraza Antônio, onde já resolve o problema de sedimentação. E a Barraza Antônio, não se é de aportar um barraza, o sistema hidráulico. A eletricidade é de aportar um barraza. Rosero Lobato acrescenta, barraza é investimento para todos os estados. Precisa rolar medida para o apoio da comunidade atual na Natar. E a barraza é de aportar um barraza, o sistema hidráulico é de aportar um barraza. A barraza é de aportar um barraza. O coordenador James acrescenta, barraza é construída, precisa de manutenção. A informação que tem que fazer o estudo de viabilidade. A barraza é atualmente já se faz. A barraza é de aportar um barraza, tem que fazer a inclinação. A barraza é de aportar um barraza para fazer a casa. O barraza é de aportar um barraza para fazer a alimentação. Existe a estrutura de remoto para a boca dela começar e também resolve problemas. O secretário regional assunto da agricultura, Filomena Tzila, até tem. Se há o relatório quando vai barragem, então, o de há o manutenção, vai hidráulico, vai gestão bem. Sra. Rekorda a katak, ia lorong hatful anabril, tinan rehorua, ronulores e inda. Acontece inundação da comunidade Niuma, onde a estraga na Tarsira. Além de Nemos, acontece Udã e Atina Rio, Rua Nulo, Resentolo, Fulanzaneiro. Continua a inundação da comunidade Sucutolo, Magnai Meko, Cunha. Também impacta a sedimentação e a Barraza Interferre. Nunei Motalabelelal em sedimentação da Rua Tassi. Projeto de construção Barraza Antono, executa a empresa internacional Waskita Kare PT. O valor orçamento milão-sanulo-resentida. Ponto Lima, o seu orçamento geral-estado no inaugurou na Iatina Rio, Rua, Sanulo-resentido. O seu ecossi exílio nono RTTL.